Música Fala galera, olha só, seguimos aqui na Mansão Elite House E é, a gente invadiu o negócio, metemos o pé na porta, caímos pra dentro, brincadeira Mas nós caímos pra dentro mesmo, graças a Deus E olha só, agora a gente vai ter a grande honra de entrevistar esse mano Que tá cada vez mais subindo aí nas redes sociais, tá chamando a atenção de geral Que é o Tiago, seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido Muitíssimo obrigado, é um prazer, é todo meu estar aqui, gente Que da hora, Tiagão Agora conta aqui pra mim, meu irmão O que aconteceu pra você, tá aqui hoje, nessa house tão incrível Conhecendo pessoas de diversos locais do país E que gravam diversos tipos de conteúdo, né? É um constante aprendizado Acredito que desse pessoal que são de vários estados diferentes Todos se reunindo aí num canto, fazendo acontecer É sempre gratificante poder estar junto E poder criar mais, aprender mais, criar loucuras todas Porque, meu, nesse meio é muito engraçado que você nunca sabe o que vai acontecer Então, a gente sempre vai tentando trazer alguma coisa a mais, tal E poder produzir, né? É isso que a gente tá aí buscando Que legal, cara Agora conta pra gente Como foi que você começou a bombar nas redes sociais? Bom, basicamente eu trabalhava muito com eventos E eu tinha muitos contatos com influencers Porque eu trazia esse pessoal também Pra estar trabalhando junto Tinha um sócio, né? Que também tava trabalhando no meio E a partir disso eu pensei Cara, eu acho que é muito legal Tá trabalhando com esse pessoal Porque existe uma oportunidade aí, né? E eu fui, né? Tentando angariar esse público até então E entendi qual que era o nicho no mercado, né? Que no meu caso foi muita interação Então, eu percebi que os vídeos de interação Ele trazia um reconhecimento maior Trazia mais público de forma geral E fui conhecendo muita coisa Justamente por conta das houses também Por causa desse meio artístico Que me fez estar crescendo, né? De tempos em tempos aí Que legal E agora o que você mais grava no seu TikTok? O que a galera mais gosta de você fazer? É a interação mesmo Porém, o motivo pelo qual também Eu entrei nesse meio É porque eu gosto muito de música Gosto muito de cantar e tal Então, digamos que a parte como influenciador É como se fosse um degrau Pra eu chegar na parte De onde eu vou poder botar mais voz Poder fazer mais esse rolê aí Que é o que eu tenho a paixão aqui, tá ligado? Agora você falou uma coisa Que vai dar ruim pra você Na verdade vai dar bom Que eu tenho certeza Porque todo mundo que fez isso aqui Mandou bem Mandou bem Você falou que você gosta de cantar Gosto Então Ninguém fala pra gente Que gosta de cantar E não canta Isso não existe no nosso canal Gostaria que você soltasse a voz aqui pra gente Eu vou cantar aquela famosinha lá Manda aí Senta aí Que se querer dinheiro Lo siento No tengo She take my dinero Take my dinero Já tá bom demais da conta O cara mandou espanhol, gente Não tinha tido isso no canal ainda Teve música em português Teve música própria Tivemos música em inglês E agora Tivemos a música em português Alô, alô, galera do K-pop Estamos aguardando vocês Que legal, cara Parabéns Você realmente mandou bem na música Sensacional Sensacional E sobre isso Depois da gravação Ficou bom mesmo Porque olha Isso porque tá nervoso, né? Sempre Como não estar nervoso Nesse rolê Poxa É a primeira entrevista que você tá fazendo Ou já deu outras entrevistas já? Fiz algumas coisinhas por aí já Já brinquei um pouquinho Dessa coisa Eu já tô meio que habituado Já sabe como é que funciona, né? Tá divertido E agora A pandemia tá chegando ao fim Graças a Deus Aleluia Quais são os planos aí do Thiago Pós-pandemia Vai ficar só como influencer Ou vai voltar pra eventos Vai continuar fazendo outras coisas Eu prefiro continuar como influencer Porque É onde eu me encontrei mais Essa Essa coisa toda Tal Me traz muito do que Eu tinha como essência, né? Eu tenho um pouco dessa loucura Desse negócio E eu acho que o segredo É conseguir se organizar No meio de tudo isso Então A partir do ponto Que você consegue fazer esse rolê Você quer manter Entendeu? Então é isso mesmo Que da hora, irmão Fico muito feliz Em ter você aqui com a gente E antes da gente finalizar a entrevista Deixa aí pra galera Poder seguir suas redes sociais Então, meu povo Por favor Cheguem juntos Estou aí Como o Thiago Kassab Ponto real No TikTok No Instagram também Eu acabei de abrir Uma nova conta Pra poder Trazer esse novo Arroba aí Até então Chega junto, gente Vocês vão curtir Eu estou trazendo um conteúdo Totalmente diferenciado Pra poder fazer Um negócio Da hora pra vocês Que da hora, Thiagão Mais uma vez Muito obrigado Por essa honra E o que você precisar As portas do canal Estão sempre abertas Obrigado a vocês De coração É isso aí, galera Daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Obrigado 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 Obrigado